Estou procurando um regalo para Boyu, mas aqui na função tem diferentes opções. Eu recomendo o tablet de Amazon. Dicom passa a sua presta super acessível e Boyu segura o que está contente. O tablet aqui tem quatro diferentes colores. Shinichi, preto, rosso e verde. Também tem um combo que inclui um screen protector, um holder, então abo porquês e colo. O tablet de Amazon aqui tem um tablet com Boyu porungano de uma maneira educativa e entretenida. Pãozão está a abrir, de novo bordamento até seis horas da tarde, non-stop, e não está situando em mesmo parqueiro de costeiras. Eu contente, mama contente, tata contente. Passa aqui na Fonzone e busca o regalo que Boyu merece. Música 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 Música